O meu consentimento é um teste de sobrevivência Já tô na vida então, paciência Da cadeia não quero, não voto nunca mais Aí tu tá, que com prazer eu quero é mais Aqui o meu cordil, ninho de serpente Tem que ser louco pra me bater de frente Minha coroa não pode passar vermelho Já é velho e meu moleque ainda é pequeno Um irmão morreu, outro se casou Saiu dessa porra, firmeza se jogou Só eu fiquei fazendo tempo por aqui Tentei evitar, mas eu vou seguir aí Se meu futuro estiver passado Eu vou até ouvir só pra ver o resultado Quero dinheiro e uma vida melhor Antes que meu cascário se transforme em pó Só o vício da morte está havendo Em cada rua um mal, em cada alma um mal e comendo O consumo pra alguns é uma ameaça Vários desandam, vacilam e viram caça Semana que trabalha na ligada aqui Tira até umas horas Deixa cair É intensidade o tempo inteiro Cartel latim, São Paulo logo em de janeiro Dá mal dinheiro Todas, rato de sócio Nesse ramo são que nem a puta e não é nosso À noite chega, a febre aumenta Pode ser da paz ou por viana violenta E tá bom, tem medo de me levar pra fazer o rolê Fui mesmo, fui mesmo Fui mesmo, fui mesmo Fui mesmo, vai, todo mundo Não põe a cabeça, não põe a cabeça 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 Tráfico não tenta mais segredo São três horas da manhã E pra alguns maluco ainda é cedo Na esquina, na entrada da papel Uma mula de campana Fimando naviera E aí, cadê o Claudio? Aí o Claudio tá pedindo Moragido tá queimado Enquanto tá na velha Mas pra grande é dinheiro Eu tô ligeiro a todo instante